Breve cronologia, 2007, aprovação do Código Laboral, 2008, entrada em vigor do Código Laboral. 2010, primeira alteração. O principal propósito, melhoria de alguns aspectos visando a sua aplicação no tempo para não afetar negativamente as expectativas dos trabalhadores que iniciaram as respectivas atividades laborais antes da entrada em vigor do Código. 2016, segunda alteração. Mais abrangente do que a de 2010, coincidência no âmbito da organização do tempo do trabalho no processo de despedimento por justa causa objetiva por extinção do posto de trabalho e despedimento coletivo no valor da indemnização em caso de despedimento, seja sem justa causa ou por justa causa, bem como na matéria do processo disciplinar, entre outros aspectos. 2020, realização de um estudo sobre impactos do Código Laboral em Cabo Verde, tendo saído recomendações sobre a necessidade de se proceder a alterações pontuais em algumas matérias. 2023, possível alteração para acompanhar evoluções ocorridas no mercado de trabalho nos últimos anos. Esta grande reportagem vai analisar as grandes linhas das alterações propostas para a revisão do Código Laboral depois da revisão feita em 2010 e 2016. Agora pretende-se estabelecer o maior equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e as demandas e as necessidades do mercado de trabalho. Vai-se analisar as grandes linhas das alterações propostas. A palavra vai ser dada nos próximos minutos aos grandes protagonistas, governo, sindicatos e patronato. Nos termos de referência para a terceira alteração ao Código Laboral de Cabo Verde, refere-se a necessidade de se modernizar o Código Laboral na perspectiva de assumir-se como fator importante de promoção da competitividade do país, garantindo a flexibilidade do mercado de trabalho e colocar Cabo Verde entre os 50 países com melhor desempenho no domínio do doing business. O estudo diagnóstico do impacto do Código Laboral, feito em 2020, após pouco mais de uma dezena de anos de vigência do referido instrumento legal, teria absorvido propostas das várias entidades, pelo que a alteração prevista viria ao encontro das reivindicações tanto da classe empresarial quanto dos sindicatos, embora nem sempre por motivos coincidentes. Sabe-se que o léxico do patronato geralmente assenta na produtividade, eficiência e competitividade empresarial e o dos sindicatos em precariedade e justiça laboral, condições dignas de trabalho e salários dignos. O equilíbrio entre as duas visões, bastas vezes antagónicas, é o objetivo do Código Laboral, procurando estabelecer pontos e parcerias entre os vários interesses, nem sempre coincidentes. Ademais, a pandemia teria posto a nu algumas fragilidades do regime legal laboral e a necessidade de se reforçar certas matérias, impondo ajustes cirúrgicos ao regime vigente. Verifica-se que, de facto, há aspectos que temos que melhorar para podermos melhorar o ambiente de negócios em Cabo Verde e também melhorarmos a capacidade de produção de riqueza das empresas e a produtividade dos trabalhadores. É fundamental fazermos essa revisão agora do Código Laboral para podermos alinhar Cabo Verde com aquilo que é a realidade económica e social hoje. O governo, com esses ajustes cirúrgicos, cria situações de suspeições para o que permite às pessoas pensar que esses ajustes cirúrgicos é para dar resposta à exigência de um determinado grupo. O governo dá com uma mão algumas vantagens e tira com outra mão os direitos que os trabalhadores têm. O principal fator perturbador é essa proposta da alteração do Código Laboral, porque vai perturbar a paz social. A tendência sistemática do governo em reduzir os direitos dos trabalhadores também é um dos fatores que contribui para perturbar a paz social. Para não falar da precariedade laboral e dos vários atropelos da lei. Às vezes o governo tem o conceito de equilíbrio, mas para defender, portanto, o Estado, o próprio governo. Entre aspas, outros interesses omissos e não confessados. Se assim for, nem sequer valerá a pena alterar o Código Laboral. Se tivermos que o fazer, entendemos, sim, que deve ser revisto. É mais se levar guardando sempre os direitos adquiridos da classe e não para se subtrair, portanto, os direitos adquiridos. Geralmente, quando se propõe a alteração dos códigos, é na mira de reduzir ainda mais os direitos da classe, com a alegação de que se está a fazer o equilíbrio. Mas é preciso fazer o equilíbrio, mas com políticas concentradas com a realidade e que se discuta permanentemente e uma discussão profunda com os parceiros sociais. O que não tem havido da forma como gostaríamos. De 1993 a 2016, as flexibilizações das leis laborais apenas têm contribuído para fragilizar o trabalhador, têm contribuído apenas para retirar direitos e têm contribuído para que, de facto, a liberdade sindical e dos próprios trabalhadores esteja e fique cada vez mais em causa. Essa nova revisão em Forja só serve para aumentar as nossas preocupações, as incertezas e é por isso que aproveitamos essa oportunidade para chamar a atenção do mundo laboral, dos sindicatos, dos sindicalistas, especialmente dos trabalhadores e das respectivas famílias para estarem atentos, para lutarem, para que os seus direitos não sofram muito mais erosões do que aquelas que têm vindo a sofrer. Qualquer alteração legislativa tem de ser debatida. É tentar negociar antes, discutir antes, se tiver que fazer regulice, fazer agora, para se encontrar as melhores opções para a futura alteração. A ideia de conciliar, portanto, interesses do trabalhador, interesses do empregador, interesses do próprio mercado de trabalho, é preciso que o código também sirva para dar esse contributo. A realidade que nós vamos assistir, ou que estamos a assistir, é inalterável, imparável. Nós vamos ter que adaptar as novas realidades e, consequentemente, temos que produzir leis, ou seja, os governos têm que produzirem leis para acompanhar essas mutações imparáveis para o desenvolvimento. Os sindicatos também estão atentos a tudo o que está a acontecer a nível global. E os sindicatos em Cabo Verde não podem ser dinossauros do tempo. Têm que evoluir e as entidades patronais não podem ser dinossauros do tempo, têm que evoluir. Os sindicatos podem estar a pedir algo que já não existe. E as entidades patronais podem estar a querer coisas que ainda não aconteceram. Então, nós temos que aqui partilhar e equilibrar esse entendimento e encontrarmos algo sustentável para as partes. E essa evolução é nas mesas de negociações, é através das reuniões, que nós vamos ter que entender. A negociação é isto, quer dizer, é as partes cederem, os sindicatos e a entidade patronal têm que sentar e temos que ser lógicos e não podemos ser fundamentalistas. Temos que ter aqui a capacidade de aceitar a negociação. Iremos ver até que ponto isto é positivo para o desenvolvimento. Porque desde que os trabalhadores e os patrões estejam no mesmo barco e que os interesses convergem, não estamos de acordo. Iremos ver isto. São propostas e nós iremos analisar com bastante tranquilidade essas propostas, sem qualquer problemas ou traumas pelo meio. Alterações, contrato a termo incerto. A fixação de um prazo de duração máxima, que se há o mesmo aplicável aos contratos a termo certo, confere alguma segurança e estabilidade ao trabalhador. Igualmente, mostra-se essencial prever uma comunicação através da cessação de contrato de trabalho ao trabalhador por parte da entidade empregadora, bem como um prazo, que seja razoável em função da duração do contrato que esta tem para fazer essa comunicação. Contrato a termo certo. Pretende-se uniformizar o prazo de duração máxima de forma que todos os contratos a termo certo tenham uma duração máxima de 5 anos. As partes podem acordar por escrito que o contrato a termo certo não fica sujeito à renovação, caducando automaticamente no fim do prazo fixo, sem necessidade de uma comunicação prévia. A referida cláusula, em bom rigor, substituirá a comunicação de não renovação legalmente prevista. O período regra é de 5 anos. O que possivelmente se está a falar na proposta é estabelecer consequências, primeiro, no que diz respeito aos limites máximos de renovações, segundo, no que diz respeito à continuidade dos contratos a termo certo. O que tem sido verificado na prática é que alguns empregadores contratam trabalhadores a termo certo e sabem que o período máximo é de 5 anos. Mas quando o contrato está prestes a completar os 5 anos, cessa este contrato e celebra um novo contrato de trabalho a termo certo. A alteração no que diz respeito a este tipo de contrato, se calhar teria que ver com consequências da nova contratação, do mesmo trabalhador para a mesma função, com o contrato a termo certo. Estou a falar da consequência para o empregador e consequência para o próprio contrato. Portanto, o vínculo laboral, o que é que acontece? E uma das propostas que falou-se é na possibilidade de estabelecer um período mínimo. A empresa, para o contrato, não converter-se em prazo ou por tempo indeterminado, cessa este contrato a prazo. Uma semana depois, celebra um novo contrato a prazo com a mesma pessoa, para a mesma função e às vezes com o mesmo salário. Portanto, é isto que tem que se arranjar uma solução. Mas a questão que se colocou por causa dos contratos a termo tem a ver com o limite de renovações e tem a ver com celebrações sucessivas de contratos a prazo entre as mesmas partes. entre a mesma empresa e o mesmo trabalhador. A nível da função pública, estão a trabalhar na conversão dos contratos precários para tempo indeterminado. E já é muito bom, nós queremos empregos dignos. O contrato já em si, a prazo, não beneficia o trabalhador, fica numa situação de estabilidade do emprego. E quanto a nós, se pudéssemos ter apenas contratos por tempo indeterminado, seria ouro sobre azul. Esse trabalhador que começa a trabalhar, faz o seu projeto de vida, constitui família, consegue responsabilidade, renda de casa, educação de filhos, etc. Nesse cenário, os seus projetos de vida não poderão nunca ir adiante. Esse trabalhador vai estar sempre em permanente pressão, porque sabe que começou a trabalhar hoje, mas vai deixar de trabalhar daqui a dois, três anos e ainda por cima, uma compensação reduzida, ou então, mesmo até sem compensação. Se o posto de trabalho é permanente, o contrato deve ser permanente. As entidades patronais entendem que deve-se criar realmente condições e as várias mutações que têm acontecido a nível global levam-nos a pensar e a constatar de que hoje o emprego não é igual ao emprego de há 10 anos atrás e muito menos de há 20 anos atrás. Há realmente mudanças estruturais e de fundo que estão a verificar no mundo do emprego. Já não é emprego para toda a vida, o empregado hoje em dia tem condições excepcionais hoje de mudança de empresas e de países, porque estamos a falar de empregos e também da mobilidade, em que a procura de melhores condições para as suas vidas. As empresas também estão em grandes reformas, como deve calcular que a questão da robotização, da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade virtual, vem trazer, enfim, uma panóplia de novos movimentos na questão laboral. De forma que há aqui uma série de fatores de mudanças que nós entendemos que a reforma da lei de trabalho deve acompanhar. Ou seja, criar condições para que os empregados possam movimentar sem qualquer problema e criar também condições para que as empregados patronais não fiquem presos aos paradigmas que no passado condicionaram o desenvolvimento das empresas. A situação atual que eventualmente pode permitir maior precariedade. Pode-se fazer um contrato a hora de 3 anos, a hora de 5 anos, com ação da sua fundamentação. O que nós queremos é colocá-la com um teto máximo de 5 anos e eliminar a questão dos 3 anos. A maior segurança, pelo menos, em termos de contrato, a termos certo. e no contrato a termo incerto, que não há um prazo. Em qualquer momento pode ser feita uma rescisão ou um término do contrato. O governo está a tentar colocar um teto máximo no contrato a termo incerto que é de 5 anos. Dá maior segurança ao empregador, dá maior segurança ao trabalhador. Estamos a criar as condições para termos mais capacidade das empresas produzirem e mais capacidade do trabalhador de trabalhar num ambiente tranquilo e ter maior produtividade. Despedimentos por justa causa, redução do número de faltas não justificadas para efeitos de despedimento por justa causa. O Código Laboral prevê como justa causa de despedimento a situação em que o trabalhador encorre 10 faltas seguidas ou 20 faltas interpeladas durante um ano. afigura-se necessário reduzir o limite máximo das faltas seguidas de 10 para 5 e de 20 faltas interpeladas para 10. Nós pensamos que o objetivo da proposta é facilitar o despedimento. Nós temos como exemplo podemos citar os vigilantes, empresas de vigilantes em que muitos dão mais do que 20 faltas no ano e estão sujeitos a despedimento. Constatamos que esses trabalhadores vigilantes têm 3 anos sem férias, trabalham em turno, sem descanso. A possibilidade de redução, portanto, não considero de erro que possa violar a Constituição ou porquê. Desde que haja um critério objetivo porquê da alteração ou porquê do aumento. Portanto, está-se a falar aqui de redução, mas poderia ser no aumento. Em vez de 20 passar para 25 e em vez de 10 passar para 15. É que a redução ou aumento tem que ter critérios. Tem que dizer porquê a alteração tem que justificar porquê que convém reduzir ou aumentar. Estamos contra. Estamos a lutar para o aumento das indemnizações e das compensações. Quanto a nós é uma forma também de penalizar ainda mais os trabalhadores. Precisamos para viciar os empregadores e o governo. Quanto a nós é retirada desse aspecto e vamos lutar para que os 40 dias por despedimento sem justa causa aumente e as compensações também aumentem. Podemos dizer que em 2016 os trabalhadores ganharam alguma coisa. Pelo menos ganharam o subsídio de desemprego. Portanto, a precariedade continuou a aumentar mas de certo modo houve uma almofada com a introdução do subsídio de desemprego. Se nós continuarmos a pegar nas empresas e ver as empresas como obrigatoriedade do emprego para a vida e ver as empresas como nicho de suporte social não vamos resolver o problema. As empresas que têm responsabilidade social devem ter e devem cooperar sempre com suas famílias. Mas há questões críticas que vêm de uma matriz após a Segunda Guerra Mundial que era preciso sustentabilizar o emprego mas também não havia nem a imigração que nós temos hoje não havia mobilidade como nós temos hoje não havia realmente o trabalho a distância como nós temos hoje e não havia uma série de realizações que nós temos hoje. De forma que tudo mudou e as entidades patronais que pedem é que se ajuste efetivamente a essas mudanças para fazermos as transformações. Quando duas pessoas ou duas entidades estão em conflitos nenhuma delas pode ser prejudicada por inação de uma terceira. O que nós estamos a propor é o trabalhador pode ser afastado sim mas vai recebendo o seu salário a justiça tem de decidir até um determinado tempo ele continuará a receber o seu salário. Quando a justiça decidir favoravelmente ao trabalhador ou ao empregador far-se-á um encontro de contas tendo em conta o nível de indemnização que terá direito e o trabalhador não ficará sem o seu salário nem um mês. Portanto é muito mais justo para o trabalhador do que ficar à espera da justiça durante alguns anos. Ou seja não ficar à espera da justiça mas ficar à espera do tempo da justiça que sabemos que tem que ouvir as partes há recursos há várias ações judiciais dentro do Estado de Direito Democrático e que cumpre as regras da legislação. Regime do trabalho doméstico A rescisão unilateral por justa causa da iniciativa da entidade patronal não tem obrigatoriamente de ser precedida de um processo disciplinar. Contudo a entidade empregadora terá sempre no momento da rescisão do contrato de indicar por escrito de forma expressa e inequívoca os factos e as circunstâncias que fundamentam a sua decisão. A nova lei dispensa esse procedimento disciplinar. Nós também discordamos. O trabalhador doméstico fica à mercê da boa vontade ou da disposição do seu empregador. Nós defendemos que independentemente do vínculo as pessoas portanto quando são despedidas deve haver motivos que fundamentem portanto a decisão. Se abrirá um processo para analisar se a pessoa é culpada ou não. Isso é não dar oportunidade ao trabalhador para fazer a defesa. É mais ou menos isso que a proposta quer dizer. E nós não podemos aceitar isso. Temos uma empresa por exemplo que deu 90 dias de suspensão a um trabalhador por causa de uma falta injustificada. São provas inatacáveis. Nós não temos poderes para dizer se são provas inatacáveis ou não. Quem tem o poder de dizer se as provas são inatacáveis são os tribunais. Ele não pode ser vítima de um despedimento sem justa causa por exemplo sem um prévio processo disciplinário. havendo confissão de infrator de facto pode ser sim simplificado. Muitas vezes esses processos disciplinares vão ser decididos exatamente em tribunal e nós temos o trabalhador a esperar dois, três, quatro anos para uma decisão. Tentar tirar esta exigência ligada de um processo para qualquer sanção vai se ver no nível comparativo o processo penal. Ninguém é condenado sem haver um processo prévio. Numa relação laboral também ninguém deveria ser despedido sem um processo disciplinário. Por isso que há consequências legais para despedimentos em processos disciplinários. Tem surgido alguma corrente algumas opiniões portanto no nosso meio jurídico no sentido de que há determinadas infrações que podem não só para os trabalhadores domésticos que o trabalhador pode ser despedido sem o competente processo disciplinário e trabalhador impugna e no processo judicial vai-se ver se havia ou não justa causa. É uma opção meio perigosa porque acaba por afastar a exigência de um processo. Eu seria apologista mais da simplificação de que a eliminação. Sendo um problema de justiça laboral diariamente lida conosco conhece a nossa vida e se há uma quebra de confiança não é necessário naturalmente abertura de um processo disciplinar que por vezes pode indiciar outras questões mais íntimas da vida de cada um. Quebra-se o vínculo o trabalhador doméstico recebe a indemnização que tem direito sem a necessidade das burocracias ou seja num processo disciplinar porque está a trabalhar na minha casa e na minha casa entra quem nós queremos basicamente adaptar aquilo que a própria Constituição já permite. O objetivo do governo aqui é tornar o processo mais célebre mais rápido e mais eficaz para que o processo de contratação seja mais rápido e também o processo de desvinculação também seja mais rápido mas sempre respeitando o direito de cada um. Despedimentos sem justa causa limites aos salários intercalares Entende-se que deve estabelecer um limite máximo razoável de tempo ou de número de salários intercalares a que o trabalhador tenha direito em caso de despedimento sem justa causa independentemente do tempo que a causa esteja pendente dos tribunais. Temos o despedimento ainda sem justa causa com diminuição dos salários intercalares. essa proposta advém por causa da morrosidade da justiça se a justiça é morosa não podemos culpabilizar o trabalhador e nós não sabemos ainda a porcentagem dessa redução mas nós não concordamos porque o trabalhador fica duplamente prejudicado e isso encoraja o patronato a violar constantemente os direitos dos trabalhadores porque sabe que sobre ele não vai recair absolutamente nenhum custo pela arbitrariedade que pratica. Parece até que pretende que o trabalho seja muito próximo daquilo que é o trabalho descreado que tem sido várias vezes denunciado. se o despedimento já é sem justa causa o trabalhador não tem culpa. Imagine se o tempo que o processo levar para ser decidido por exemplo nos tribunais durar dois três ou quatro anos o que por si só já prejudica o trabalhador ainda propõe que o empregador não pague esses salários vincendo-os desde a altura do despedimento sem justa causa até a resolução do conflito em tribunal. Nós pensamos que é um grande atentado. Portanto, o empregador comete inflação e ainda por cima ganha um prémio de indemnizar muito menos o trabalhador. Nós estamos preocupados com essa proposta que é desumana. Hoje, também, as entidades empregadoras sabem que a procura de quadros qualificados tem um preço e quando os seus quadros têm realmente qualidade eles estão dispostos a pagar para que esses quadros não deslocalizem. Porque há aqui uma grande disputa entre as empresas para os melhores quadros e as empresas que não estiverem preparadas para reter os melhores quadros acabam e terminam as suas atividades. No novo mundo em que nós iremos viver temos que readaptar esse novo mundo e esse novo mundo é altamente competitivo. haverá muita gente que não tem emprego e os países têm que dizer isso claramente e os responsáveis políticos têm que dizer isso claramente. Há novas áreas de valor que se acrescenta neste novo mundo do trabalho em que nós temos que acompanhar e só se acompanha com reformas profundas das leis e as leis do trabalho não poderão estar escolhidas. o que nós queremos é baixar os níveis de absentismo ou seja isto é faltas sem justificação atenção não é faltas com justificação se está doente claro se está doente está doente e não ir trabalhar durante 20 dias consideramos que é o excessivo continuindo para 10 dias é a proposta do governo mas podemos atingir um outro ponto de equilíbrio mas creio que é o mais razoável para defender por um lado a melhoria do ambiente de negócios a atração de investimentos maior capacidade de criação de riqueza e também aumentar a produtividade Direito do trabalhador obstar à sua reintegração deve-se prever a possibilidade do trabalhador obstar à reintegração caso o empregador opte por esta solução estabelecendo todavia uma redução do montante da indemnização a que tem direito É-lhe reduzido o seu direito à indemnização o trabalhador não pode ser sacrificado mais uma vez ficou durante muito tempo sem trabalho porque teve um despedimento ilegal por isso é que nós temos trabalhadores com esgotamento com depressão Nós concordamos em parte que o trabalhador possa recusar a trabalhar com o empregador mas nós não estávamos de acordo com a redução da indemnização não podemos estar agora a pensar assim porque negou agora vai tomar uma indemnização uma par reduzida e depois há uma outra questão não se deve reintegar as pessoas para depois fazer vingança o que nós entendemos é que não querendo também o empregador pague a indemnização justa que deve ao trabalhador mas não reduzir nós repudiamos também essa tentativa essa sugestão é o próprio legislador a reconhecer que muitas vezes depois do despedimento sem justa causa e quando a decisão de reintegração do trabalhador ele estará sujeito a perseguição ele estará sujeito a assédio portanto se a priori ele sabe que ele vai estar sujeito a perseguição e assédio ele pode perfeitamente não querer voltar para a entidade empregadora ele não vai regressar não é porque não quer trabalhar mas é porque não quer sofrer mais assédio mais perseguição portanto diminuir a sua indemnização nessa circunstância é uma vez mais precarizar uma vez mais prejudicar o trabalhador quando se fala entre a caridade quer dizer que ele não tem a certeza sobre o emprego mas a realidade de hoje leva-nos a crer que os empregos de hoje não são empregos definitivos e os sindicatos também sabem que os empregos não são definitivos agora temos que criar equilíbrios mas também os sindicatos não podem esquecer e ninguém pode esquecer de que há uma nova valência de competitividade num emprego que não havia antes hoje disputa-se os lugares dentro das empresas e há realmente uma migração lógica dos trabalhadores quando um trabalhador sente que uma empresa não está em condições e sabe que tem qualidade há uma outra empresa ao lado que está pronto para receber e dar-lhe mais antes não se colocava muito essa questão não havia essas discussões e não havia esses problemas o empregado entrava para uma empresa era 30, 40, 50 anos empregado daquela empresa hoje mal das empresas que não criarem condições objetivas para os seus empregados trabalharem hoje há exigências laborais muito mais intensas do que havia no passado mas que não se fazem realmente da forma em que faziam antes e que se fazem já diretamente com a entidade mas a entidade patronal também hoje é mais esclarecida todos os patrões têm mais esclarecimento hoje em dia e sabem que se não derem aquelas condições perde o empregado portanto atualmente o código laboral havendo o despedimento em justa causa o empregador pode obstar a reintegrar o trabalhador e substitui a reintegração por uma indemnização mas o trabalhador não tem direito a obstar tanto o empregador como o trabalhador podem optar pela não reintegração e o trabalhador receber a indemnização mas a indemnização sofre uma ligeira diferença para quando seja o trabalhador a dizer não quero se reintegrar a fundamentação é que havendo um despedimento ilegal há o dever constitucional de reintegrar o trabalhador então se for a empresa a dizer eu não vou reintegrar que é quem tem o dever de reintegrar não o fizer a indemnização é superior que se for quem tem o direito a ser integrado dizer eu não quero ser integrado sofre uma redução porque a empresa está disposta a reintegrar mas o trabalhador aqui não o quer isto não invalida a possibilidade do trabalhador conseguir outra indemnização não pelo despedimento mas pelas consequências do despedimento imaginem o trabalhador que prova que teve danos por causa do despedimento por exemplo danos morais portanto a indemnização não está incluída nesta parcela indemnizatória num litígio com a empresa eu saio a ganhar mas a empresa diz ok não lhe vou pagar a indemnização quero que se reentregue de novo eu digo assim eu não quero ir trabalhar mais na sua empresa se não quer trabalhar mais na empresa a empresa quer recebê-lo quer dizer é justo também que haja aqui um encontro de contas em que a empresa perante a sua vontade de reintegrar o trabalhador e a vontade do trabalhador de não querer entrar na empresa creio que os valores podem ser negociais a um ponto em que de facto permita ao trabalhador sair da forma digna e justa como quer e à empresa ficar sem um trabalhador que quer reintegrar creio que uma diminuição de valor é o mais correto mas o governo continua aberto no conselho de concertação social a tratar estas questões de forma aberta e com um diálogo franco com todas as partes contratos contratos intermitentes nos períodos de inatividade o trabalhador manterá o vínculo com a entidade empregadora mas oferirá uma compensação de valor inferior à remuneração em período de trabalho a entidade empregadora à luz deste regime ficará com uma maior flexibilidade na gestão dos contratos de trabalho e nos períodos de inatividade A ser lei o contrato intermitente de hora avante todas as empresas passarão a praticar o contrato intermitente não concordamos com essa proposta porque perguntamos como é que a família vai sobreviver com a redução do salário costumo dar sempre o exemplo de mães de família que trabalham nos hotéis essa família vai estar a priori condenada a viver com a diminuição do salário quando o seu salário já é um salário de miséria haverá redução na renda de casa haverá redução na fatura da eletricidade e por isso nós somos contra o contrato intermitente para nós é preocupante mas um aspecto que o governo quer introduzir na legislação ainda para piorar mais a condição dos trabalhadores isso dá mais ou mais especulações por parte dos empregadores e não trará benefícios nenhum para o trabalhador podemos estar a falar de empregos mas não são empregos é outra coisa só podemos falar de emprego quando sejam empregos dignos com rendimentos objetivos que correspondam portanto a força de trabalho que o trabalhador no dia a dia dispensa para o seu empregador eu penso que essa sugestão de contratos intermitentes é um verdadeiro atentado aos direitos humanos do trabalhador enquanto pessoa essa é mais uma forma de precarizar o trabalhador o contrato do trabalhador há setores que são claramente excepcionais agricultura o setor do turismo há época alta há época baixa mesmo nas empresas de transportes há épocas diferentes o que se está a permitir aqui é que haja capacidade e flexibilidade de uma empresa manter os mesmos números de trabalhadores ou seja dando-lhe um salário de acordo com a que o conselho da conservação social vai decidir ou seja não se vai dar por fim do contrato mas sim manter o trabalhador em funções com outros níveis salariais em funções manter o contrato com o trabalhador com outros níveis salariais e quando a época alta chegar que é preciso mesmo toda a força laboral ser-lhe-á feito um contrato de trabalho em que ele utilizará toda a sua força laboral portanto evitando toda a burocracia da contratação e do fim do contrato de trabalho creio que o contrato intermitente da forma como o governo está a propor é a melhor solução mas naturalmente estamos abertos a ouvir os sindicatos a ouvir os empregadores para que no conselho de conservação social se atinja um ponto de equilíbrio Regime de suspensão coletiva de trabalho impõe-se por um lado estender o regime de suspensão coletiva de trabalho a situações não imputáveis ao empregador nomeadamente catástrofes ou outras ocorrências da força maior que afetem gravemente a atividade normal do empregador e por outro consagrar a possibilidade deste optar pela redução temporária dos períodos normais de trabalho diários ou semanais nas mesmas situações previstas para a suspensão de trabalho O Código Laboral regula a suspensão e omitiu a redução se formos comprar os demais códigos de trabalho ou dos demais países da CPLP tem os dois regimes o regime da suspensão e o regime da redução porque eu posso suspender o contrato como eu posso reduzir a prestação do trabalho por exemplo dizer que o trabalhador em vez de trabalhar como normal oito horas por dia por causa da crise ou por causa da falta de matérias primas nos mesmos pressupostos reduzir-se o período de trabalho que foi o que nós fizemos na prática na segunda fase da pandemia portanto quando se decretou o leão haverá situações onde as empresas as instituições mais fracas para já privadas podem sim aderir a suspensão coletiva do trabalho concordamos que para a empresa deverá haver essa suspensão mas também estamos plenamente de acordo e sugerimos que a estes trabalhadores que vão sofrer com essa suspensão do contrato por causa dessas situações seja dada a devida atenção não podem ser simplesmente deixadas ao abandono e é por isso que nós temos que ter instituições como o MPS instituições verdadeiramente fortes e vocacionais para proteger esses trabalhadores também nessa altura as empresas não têm que ser o canto de reserva social quem tem que ser reserva social é o Estado que as empresas pagam os impostos as empresas pagam os impostos para criar por outro lado as chamadas almofadas sociais e nós temos que ver se esses indivíduos não são adaptáveis ao mundo do trabalho não são as empresas que têm que acudir a essas pessoas para poder resolver o problema social aqui tem que haver um equilíbrio porque se o trabalhador é bom eu já disse que ele é escultado hoje em dia e é verificado por outras empresas também que podem em qualquer hora tirá-lo mas os empregados que não produzem também que não obriguem as empresas ficarem com esses empregados só porque a lei quer proteger socialmente então o Estado tem que criar uma almofada para proteger essas pessoas ou readaptá-las para outras funções mas também podem estar devidamente adaptadas ao trabalho que estão a exultar o que se quer é os motivos podem ser imputáveis ao empregador manter-se mas acrescentar fatores externos a pandemia deve mostrar que sim a questão das catástrofes naturais que nós não controlamos quando é que podem acontecer que pode também suspender a atividade das empresas é isto é que nós estamos a prever mas não há nenhuma mas nenhuma mesmo intenção do governo em diminuir os direitos dos trabalhadores nesta questão antes pelo contrário manter e proteger os postos de trabalho e as empresas que é o nosso o nosso objetivo Aumento da licença de maternidade tendo em conta que no âmbito da função pública existe uma pretensão de alargamento da licença de maternidade de 60 para 90 dias quer-se a convergência dos regimes público e privado nesta matéria Introdução da licença de paternidade Visando promover a igualdade de género e reconhecendo-se o importante papel do pai na vida do recém-nascido propõe-se introduzir uma licença de paternidade de 10 dias a ser gozada imediatamente a seguir ao nascimento do filho O que existia no Código Laboral era um determinado número de dias de faltas justificadas por ocasião de nascimento do filho Portanto, não havia licença de paternidade e o estudo já recomenda a introdução já que inclusive a maior parte da CPLP já regulava essa possibilidade É uma luta antiga portanto dos sindicatos Se concluirmos em consenso pensei que seria muito benéfico para os trabalhadores Nós vemos com bons olhos a questão do aumento da licença de maternidade e da paternidade É claro que o núcleo familiar precisa de mais cuidado As crianças nessa primeira infância precisam de muito mais atenção e nós pensamos que sim são direitos que devem ser reforçados Aqui o enfoque é claramente a família porque na administração pública já está Agora vamos levar para o Código Laboral aumentar de 60 para 90 e na paternidade estamos a introduzir a licença de paternidade porque a licença de paternidade não existe neste momento Nós estamos a introduzir como um direito do pai ter uma licença de 10 dias que é automática e desta introdução é muito importante ela é relevante para as famílias e para sobretudo para a promoção neste caso daquilo que nós queremos que é a igualdade de género e também a defesa das famílias que há por dentro Acordo de Pré-Reforma pretende-se consagrar expressamente a disciplina do Acordo de Pré-Reforma em sede do Código Laboral prevendo-se um regime equiparado ao da função pública O regime de Pré-Reforma ao ser reintroduzido convinha não que fosse muito desenvolvido mas que tivesse algumas regras básicas dando possibilidade direta às empresas o fazerem com os trabalhadores integrando o NPS para empresas que consigam pagar esse bolo todo ou a própria empresa gerir este regime de Pré-Reforma portanto nos termos que paga o seu salário normal A perceção que temos é que trairia algum benefício para os trabalhadores Muitos entram em situações complexas de saúde mas que não sejam portanto extremas passíveis de irem para a reforma por invalidez mas que podem negociar portanto com as entidades patronais Nós vemos com bons olhos a questão do Acordo de Pré-Reforma mas devidamente de regulamentar queria dizer O que nós queremos é basicamente transpor da administração pública para o código laboral portanto é uma empresa pode atuar com os seus trabalhadores no quadro daquilo que a administração pública faz com os seus trabalhadores quando atingirem determinada idade e querem fazer um processo de reforma e já ter níveis de descontos de segurança social suficiente é basicamente a transposição de um para o outro regime de teletrabalho deve-se incluir o regime de teletrabalho à luz da sistematização e harmonização do quadro jurídico laboral e combater a multiplicidade de normas avulsas e dispersas O regime de teletrabalho já estava no código não estava era regulado portanto veio a ser regulado em 2018 algumas empresas mais tecnológicas em Cabo Verde têm optado até hoje por um regime misto portanto trabalho presencial o trabalho o teletrabalho portanto este regime já existe desde 2018 não está a ser muito praticado até porque hoje em dia os trabalhadores as instituições que trabalham dão trabalhos mas é por objetivos e não há necessidade portanto você estar no escritório na instituição a trabalhar desde que se criem as condições de trabalho você pode fazer o seu trabalho onde quiser ao trabalhador em teletrabalho devem ser dadas algumas vantagens para que de facto questões como a internet o maior consumo de eletricidade e outras possam ser motivo de incentivo para o teletrabalho e não apenas constituírem mais custos para o trabalhador em teletrabalho trabalha-se muito mais e não há horas definidas para o trabalho de modo que é preciso compensar o teletrabalho porque está mais do que verificado que o teletrabalho pode ser vantajoso para o trabalhador sim mas mais ainda para o empregador é uma evolução é uma tendência e como é que nós vamos enquadrar a questão do teletrabalho como é que nós vamos enquadrar a questão enfim do trabalho deslocalizado por exemplo o senhor pode trabalhar pode estar na segunda cura a trabalhar para Cabo Verde mas também pode estar em Cabo Verde a trabalhar para o Estado de Justiça de América ainda não se começou a aprofundar estas questões e os sindicatos não começaram também a aprofundar estas questões e aqui é que coloca as questões transformacionais profundos em que os sindicatos e os patrões têm que rever toda a sua fórmula e modelo de ação porque hoje os trabalhadores que estão a deslocalizar-se começam até problemas de associativismo o problema de associativismo é um problema crítico para as entidades e há um novo modelo que se desenha e esse modelo é que está a provocar uma nova abordagem e que é estas abordagens que nós queremos ver na reforma da lei do trabalho já existe desde 2018 o que nós estamos a fazer é fazer um código tipo código único código unificado de introduzir a questão do teletrabalho dentro do código laboral neste momento é uma legislação à parte é uma legislação avulsa nós queremos introduzir essa legislação no código laboral ou seja quando você agarrar o código tem entre várias matérias também tem a disciplinar a questão do código do teletrabalho para permitir que haja sistematização da legislação e maior confiança do empregador e dos trabalhadores no próprio código as plataformas tecnológicas também que neste momento se utiliza para fazer o teletrabalho devem promover também uma agenda de trabalho digno ou seja respeitar todos os direitos dos trabalhadores permitir também que haja da parte do empregador maior confiança nesse tipo de trabalho o que nós estamos a fazer é que o trabalhador que está em teletrabalho que é uma decisão do empregador em concertação com o trabalhador seja tratado da mesma forma com aquilo que vai para o trabalho todos os dias Assédio sexual e moral deve-se reforçar o quadro legal no sentido da prevenção e condenação de qualquer tipo de assédio no local de trabalho o código laboral já regula o assédio sexual e o assédio moral no trabalho são atos que depois em termos de prova pode ser difícil um trabalhador se calhar que sofre assédio moral ou assédio sexual no trabalho está muito preocupado com manter o seu posto de trabalho que às vezes pode não fazer a devida a devida denúncia é um trabalho que se tem um caminho que se tem que ser feito perante os empregadores e perante os trabalhadores no sentido inclusive de ter internamente no próprio nas próprias empresas gabinetes de controle é uma forma de combater e pelas informações que temos portanto isso é porque queiro no mundo laboral de assédio moral e mesmo sexual de baixo para cima e de cima para baixo se calhar encontraremos um número de casos só que pronto não são denunciados mas é preciso portanto trabalhar esse aspecto e nós estamos a empenhar isso portanto a contribuir para melhoria portanto do quadro legal nós temos sim queixas de assédio principalmente moral nós temos até sindicatos que neste momento estão a desencadear processos por causa de assédio moral e sexual nos postos de trabalho portanto nós concordamos que a legislação deve-se regulamentar essa questão do assédio porque de facto o assédio não vem só na vertical de facto há também assédio na horizontal damos o certo e nós pensamos que sim que no trabalho deve prevalecer o respeito pela pessoa pela dignidade e sim nós repudiamos qualquer tipo de assédio no trabalho quer seja vertical quer seja horizontal a solução é a aposta na prevenção e o que nós estamos a prever porque a legislação já prevê o que é uma contraordenação entre o anduado do superior hierárquico para o trabalhador nós estamos a introduzir uma novidade que é também o assédio entre colegas nós estamos a introduzir também o assédio entre o trabalhador para o seu empregador que pode existir que também tudo será considerado como uma contraordenação grave e que será introduzido será introduzido no código laboral para que possamos cobrir todas as situações O acordo de parceria estratégica que o governo quer assinar com os parceiros sociais visa garantir o bom ambiente laboral e preservar também a paz laboral e social no país Vamos conferir os pontos de vista dos principais protagonistas Em relação à mais-valia para uma assinatura de acordo de parceria estratégico entre o governo sindicatos e patronato nós concordamos sempre para uma parceria estratégica é sempre bom como eu disse porque na medida em que há uma assinatura de um acordo é porque há consenso acreditamos que com a assinatura de novo acordo irão ser redefinidas portanto as grandes linhas gerais em termos de políticas públicas uma vez que em 2017 a conjuntura nacional era outra o que impõe portanto ajustes necessários por forma portanto a termos políticas concentrâneas com a realidade e que permitam termos um acordo que espelhe de facto da realidade do país do lado do patronato nós vamos colocando na mesa as nossas preocupações e as nossas visões sobre o desenvolvimento eu espero e desejo que esses encontros que já começaram que tenham enfim mais fluidez e que tenham realmente uma condição essencial que é vermos para o futuro e não estarmos agarrados ao passado e estarmos aqui a analisar e a discutir o passado mas vermos o futuro e trabalharmos sobre o futuro nessas mesas de negociações nós colocaremos as nossas ideias o que é que nós achamos sobre o desenvolvimento como e que desenvolvimento nós queremos nós também sabemos que desenvolvimento é que nós queremos para podermos fazer aqui uma caminhada juntos numa caminhada possível nós estamos a prever e já discutimos isso em Conselho de Conservação Social é fazermos uma revisão do código laboral uma revisão do sistema de segurança social em relação à falta de segurança social um acordo estratégico com os parceiros sociais o acordo estratégico passa por política de treinamento de preços e a construção do caminho do futuro de Cabo Verde tendo em conta para transformarmos o nosso país muito mais resiliente e com capacidade de crescer de crescer mais tendo em conta a transição energética a questão digital a economia azul alinharmos-nos todos as empresas e os trabalhadores para esses objetivos e a partir daí definirmos uma política de rendimento e preços para que todos possamos crescer e o nosso país ser um país que cresça com inclusão de todos e que cresça com produtividade dos trabalhadores e as empresas a criarem riqueza creio que ainda este ano nós finalizaremos todo o processo e assinaremos o acordo da concentração estratégica nós queremos apenas deixar aqui três recomendações três sugestões a primeira tem a ver com um estímulo e um incentivo não só para as empresas privadas mas também para as empresas públicas no sentido de celebrar mais convenções coletivas de trabalho para que de facto as condições de trabalho sejam cada vez mais dignas para que os trabalhadores dessas instituições possam gozar de circunstâncias melhores do que aquelas que estão previstas no código laboral uma outra sugestão é que de facto houvesse a regulamentação da lei de greve no que tange a efetivação dessa comissão tripartida arbitrária de facto nós temos verificado que muitas greves têm sido simplesmente anuladas porque a requisição civil que o governo faz acaba por esvaziar completamente as greves e é preciso que quando não há acordo para os serviços mínimos entre os sindicatos que representam os trabalhadores e o empregador essa comissão arbitrária possa verdadeiramente ajudar a identificar os serviços mínimos e sugerimos que seja feita também uma revisão à lei sindical uma revisão à lei sindical no verdadeiro sentido de aos sindicalistas aos dirigentes possam ter muito mais liberdade de exercer o sindicalismo e os próprios trabalhadores é preciso que se criam as condições para que os dirigentes querendo e podendo poderem exercer a 100% ou a 50% a vida sindical não podemos esquecer de que o trabalho sindical é também um trabalho social é um trabalho muito importante para a sociedade tem a ver com a proteção de direitos e convém ressaltar aqui que todos os direitos laborais sindicais são também direitos humanos de modo que nós pensamos que aos dirigentes principalmente devem ser criadas condições para um efetivo cumprimento da sua missão sindical o país o país não pode ter a aspiração de ser um país rico com pessoas na pobreza por exemplo mas também não pode aspirar a riqueza com empresários pobres temos que mudar a nossa mentalidade de que a riqueza não é um mal temos que também em cabo verde promover realmente esse entendimento nas empresas que geram riqueza mas também é necessário que se permeia também os trabalhadores que geram essa riqueza e é preciso que nós todos quando fizermos essa evolução da geração da riqueza possamos tirar uma parte para alocarmos aqueles que estão no fim da linha o que quer dizer que nós podemos criar aqui condições excepcionais para o desenvolvimento temos é que reforçar os poderes desta comissão tripartida para poder funcionar com maior regularidade mas a lei já os provê e os sindicatos o governo tem maior respeito para os sindicatos é um parceiro credível é um parceiro que nós dialogamos sempre no quadro de consertação social iremos manter o diálogo iremos continuar a dialogar com os sindicatos porque o objetivo dos sindicatos que é a defesa dos trabalhadores também é o objetivo do governo que é a defesa dos trabalhadores o objetivo dos apregadores que é a defesa da classe empresarial também é o objetivo do governo a defesa da classe empresarial juntando os dois interesses é possível e é só assim que nós que teremos o objetivo geral conseguido que é de um cabo verde a crescer cada vez mais e com empresas a criar a riqueza e trabalhadores produtivos com salários dignos a televisão de cabo verde deu assim voz aos principais protagonistas do mundo laboral cabo-verdeano que deram o seu contributo para aquilo que se apretende ter um código laboral verdadeiramente ao serviço do país e aí e aí